Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E galera, o vídeo de hoje vai estar muito, muito top. Então, sem enrolação, bora ir pro vídeo. Ô, Emily. Diga. Vamos aproveitar que o Breno tá tomando banho. Ó, gente, ele tem um vício em jogar isso aqui. Ele joga mais do que meu filho. Joga, ele joga pra caceta. Meu Deus do céu, o Breno joga sempre videogame. Ele ama estar aqui só pra jogar videogame. É pior que uma criancinha, né? É por isso que eu quero ver como que ele vai reagir, entendeu? Porque fica ali, ó, 24 horas prestando atenção. É, isso é verdade. Ixi, já começou até a gravar aqui, galera, na minha GoPro. Eu vou deixar ela aqui. Esconde atrás desse negócio preto aqui, daí ele nem vai ver tudo preto. Não, eu vou colocar atrás dessas plantinhas aqui, ó. Não é? Mas nem sonho. Vamos só arrumar ela pra gravar. Deixa eu desligar aqui. Pera aí. Vamos deixar escondidinho, porque na hora que a Mika chegar, eu quero ver a reação do Breno com ela. Quem não quer, né? Vamos ver se ele é safado ou se ele é respeitador. Beleza? Então bora. Galera, então eu vou já arrumar a GoPro aqui rapidão. E aí vamos ver qual que é a reação dele. Bora. Bora pro vídeo? Bora. Dois mil anos depois. Oi. 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 Tá jogando? Olha, eu joguei aqui o jogo aí. Ah, é legal. Aham. A gente acha. Mata, né? É jogou? Tá jogando? Tá jogando? Aham. Foi. Não, já joguei ele também. Tem uma tatuagem daquela menina ali. Acredita? Não. Aqui no quadril. Quer ver? Oxi. Vocês estão vendo a plagem? Não tem nenhuma. Eu quero fazer, mas agora não. Sério? Quer ver? Quer ver a tatuagem? Igualzinho daquela ali. Tem duas, na verdade. Uma tatuagem que eu nunca vi. Mas só uma, só? Duas. Uma tela e uma cadeira. Eu tô querendo fazer uma aqui, ó. Quero fazer uma águia aqui e fechar esse braço inteiro. Não tem nenhuma ainda. Tá louco. Então, essa quer ver a minha? Mostra aí. Quer ver mesmo? É, eu vou mostrar. Des estranho, gente. Vou mostrar a tatuagem. Não, porque eu vi ali da menina igualzinho a minha. Igualzinho. 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 No quadril. É sério, ó. Você não quer ver? Eu não estou entendendo. Você sim. Vamos lá, porque eu vi, daí eu lembrei que é igualzinho a minha. Igualzinho a minha. Ó, tem uma aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Seja luz. Seja luz. Tá de boa? Hum? Foi de boa essa. Não viu, não. E tem uma aqui, ó. Também. Ó. Uma aqui no quadril. O que tá escrito aí? Que faz sentido. Que faz sentido. Você tem? Tem duas só. É. De frase. É. É. Desenho. Gostou? Eu achei legal. Eu tô achando ser estranho se eu mostrar tatuagem assim e tal. Ai, por que? Eu queria ver se eu mostro a minha tatuagem. Eu não sei. Tô tensionando aqui. Pô, você tá nervoso? Pô. Você veio do nada assim mostrar tatuagem. Pô, mãe. O que que tem? Eu acho bonita tatuagem. Você não gosta? Ah, não. Eu quero fazer uma no braço. Ahn. Só que assim, como eu vou, tipo, eu penso em competir. Ahn. Aí eles não permitem lá na hora de treinar, na hora de fazer a apresentação lá. Às vezes não permite tatuagem. Ahn. Mas no braço é de boa, mano. Tipo, no antebraço não, né? É. Então daí eles falaram, mas eu fui atrás, né, pra ver se é isso mesmo, ser desclassificado e tal. E falaram, mano, ter pequenininha não tem problema. É. De boa, não. Eu também. Um dia, né. Não agora, assim. Eu não tenho que repetir, não. Mas um dia eu competi. Mas você pretende competir também? Ahn. Não sei lá. Já tive vontade. Mas no momento assim, não sei, né? Quem sabe. Não. Eu acho legal. Tem que focar mais, né? Porque eu tô sem foco no momento. Mas o que você achou da letra? Você gostou da vez da minha tatuagem? Ahn. Que legal. Olha, ele tem outro direito. Ahn. Eu achei lindo. Estão aqui, né? É. Mas o que você achou da letra? O formato? Não. A letra é bem bonito. Seja luz. É um negócio que eu sempre vou levar pra minha vida. Top, né? Ser luz aqui na tela. Sim, isso. E a do quadril? No quadril eu não dei direito. Quer ver? De novo? Não. É uma intimidade, né? Você fez aqui pra ninguém ver. Já você colocou dentro do short. É. É. Aí tem um amigo, né? Te mostrando. Sei lá. Vai ter duas duas vezes e tal. Posso jogar aqui? Mas eu tô te falando da tatuagem. Pode ir lá. Mostrar. Mas não é igual da menina ali mesmo? Você viu? Eu vi. É parecida. É parecida? Você vai aumentar? Hã? Você pensa em aumentar? Ah, não sei. O que você acha? O que você achou? Mas você pretende fazer mais assim? Pretendo. Porque eu gosto de tatuagem. E você pretende fazer aquilo aí? Então, não sei. Não sei se eu fecho esse braço, deixa assim. Aí você não quer fazer frases. Quero. Quero fazer frases. Eu gosto de frases. E qual que é a próxima? Já tem em mente assim? Então, eu vi algumas. Porém, não tem. Mas essa daqui do quadril, eu não sei. Se eu, tipo, falar com alguma coisa lá. O que foi? Não tem graça? Nada. Você não gostou? Fechou feio? Mostra lá. Não, acho legal. Legal. Mas o que você achou na letra? Eu até esqueci. Você quer ver de novo? Quer ver de novo? Você tá deixando-me se constrangido. Por quê? O que tem ali a minha tatuagem no quadril? Tem nada mesmo. Tem tudo ali. Por que tudo ali? É onde você fez a tatuagem, meu? Tá aqui. Ué, mas se ele tiver de biquíni, o outro vai vir. Na praia, na piquina. E aí? Tem nada a ver. Como é que você fez toda a letra? Ó. Eu vou achar mais o chão aí. Fala, você fica com vergonha. Tá com calor? Acabou de tomar banho, tá com calor? Ah, esquenta aí. Calor. 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 Quer jogar comigo? Quero? Quero, vou jogar. Quero? Pega o controle. Tem que jogar também. Não, mas pode terminar isso aí. Entendeu? Aí tem controle ali? Tem controle ali. Se quiser pegar e jogar. Você gosta também de jogar? Eu gosto. Eu adoro. Mas eu tô pensando em fazer outra aqui, ó. Tipo na bunda mesmo, sabe? Na bunda? Na bunda. Tipo fazer um foguinho assim, uma chama, tá? Chama. Na bunda? É. Uma chama assim mesmo. Vai fazer um fogo na bunda. Vai fazer um fogo na bunda. Vai grande. Ah, biquirinha ainda, é picadinho. Mas qual é o sentido do fogo na bunda? Chama, uma chama. Pra chamar. Você não acha bonito? Ou um coração? Sei lá. Mas por que tem que ser na bunda? Ué, pra poder colocar um biquíni, tipo, né? Uma lingerie, que tá bonitinho. Sei, né? Que não te gosta. É que você não gosta muito de tatuagem pelo jeito, né? Não, eu curto pra cá, mas eu era pra mim. Você acha que vai ficar massa? Não vai. É. Na bunda. Vai ou não vai? Vai. Hã? Vai. Fica legal, mas... Mais do que? Mais do que? É isso. É isso. É isso que? Pelo curtiria? Eu acho legal, mas também, tipo... Mas você acha massa assim, uma menina que tá fazendo a bunda? Olha, eu vi uma, de uma menina, grande, mas tipo, era uma flor. Pegar uma inteira, assim, nas costas. Ah, não. É muita coisa tão grande, assim, tão foando a bunda, né? Porque, né? Eu quero deixar, tipo, um detalhezinho só, sabe? Tipo, igual eu fiz aqui na pistela. Aham. Então, tipo, só... Só pra ficar... É. Só pros seus namorados verem e vão gostar, né? É. Que é uma visão legal. Aham. Você acha que vai ficar massa, então? Eu acho que vai, hein? Aí eu vou fazer. Porque a opinião conta, né? Ah, é? Claro. Não. Não achei isso. Óbvio. Eu tô vendo aqui, tu viu? Não. A áudio errada não tá certo. Essas tatuagens e tal. Por quê? É que eu vi ali... Você desconcentri ali, ó. Tava perdendo até o jogo? Perdendo. Tem que parar, pá. Eu já falo pra você, né? Que eu tenho tatuagem aqui no quadril. Que eu quero fazer uma na bunda. Aham. Então. Mas... O Felipe tá indo tão longe. Fica aqui perto de mim, que eu tô te falando. Fala com você. Pode falar. Mas olha aqui. Pode falar. Então. Essa tatuagem que eu te falei que eu vou fazer, eu já tenho na real. Na bunda. Acredita? Olha pra mim, Tom. Tá. Fala com você, meu. Tá sentando aqui. Não, eu tô escutando. Tá escutando. Ela não tá me levando a sério. Deixa eu te mostrar ela. Quer ver? Não, você já me mostrou, né? É outra. É na bunda. Você já me mostrou boa tatuagem. Não, eu quero te mostrar essa. Essa é a mais top do momento. Eu acho que você vai gostar. Quer ver? Hein? De novo. Depois você joga. Pausa aí pra eu te mostrar a tatuagem. Nossa, eu prefiro jogar pra eu te mostrar a tatuagem. Não tenho noção. Fica só assurado. Não interessa. Vai, tô falando com você. Olha aqui. Não, não. Depois eu perdi lá. Depois você joga. Dá uma pausa, então. Pausa aí, vai. Pode falar. Tô escutando. Não é pra falar. É pra você ver. Eu quero te mostrar. Deixa eu te mostrar. Olha aqui. É sério. Olha aqui. Para. Não quero ver, não. Até agora você tava gostando. Agora que eu falei que eu te mostro na bunda. Não, não. Aí já é demais. Você fica mostrando a tatuagem. Já mostrou uma. Legal. Acho legal agora. Ué? Você tem íntimo. Não precisa. Deixa eu te mostrar? É perto dessa aqui. Tipo, do quadrilho. Que faz sentido todo. Entendeu? Quer ver? Não. Você não quer ver? Para de me atrapalhar. Deixa eu te mostrar a tatuagem. Eu quero te mostrar. Vai que você gosta. Você falou que ia ficar massa. Pode ser. Ei. Ei, lá, 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 ei. Esse assunto aí. Esse assunto aí. Esse assunto aí. Esse assunto aí. Tá me esquentando. O que vocês têm para falar? Uai. Vocês estão... Ah, não. Eu tava gravando sua trouxa. Ai, tá aqui perto. Eu tava gravando sua trouxa. Mostra a cara. Mostra a cara. Mostra a cara. Não lembra que eu era tímida, que até agora eu tava tímida. Como assim? Ainda bem que você chegou, meu. Pelo amor de Deus. Eu tô tentando que dá as horas eu jogar esse jogo. Eu não consigo. Ela me tatuagem. Ela me mostrou duas tatuagens. Eu falei, beleza. E você olhou? Não, eu olhei. Ela queria mostrar. Ela tava assim em cima de mim. Tá bom, meu amor. Nossa, você é desse? Aí falou que tem uma tatuagem particular. Não sei não. Eu falei, não quero ver. Ué, como assim? Você não tem vergonha não, Mika. A Mika ficou sem graça. Tadíssima. Por que você tá gravando? Toma. Deixa eu te falar. Porque a Emily falou pra mim assim. Eu tenho certeza que ela não vai querer mostrar nada. Porque ela é difícil. Difícil. Nossa! Opa! Você já me mostrou. Queria me mostrar a tatuagem. Não sei não. Não, mas ele olhou ou não olhou? Olhou. Entendemos. Vamos explicar agora o que aconteceu. Ela falou. Mas o Brent, eu vou falar. Ah, já falei até pra Mika. O Brent é muito respeitador. Não, sim. Realmente. Porque ainda ele teve de uma tirada. Deu? Por que? Porque eu queria mostrar a tatuagem pro Gult. Ele não deixou. Gult, gente. Pelo amor de Deus. É melhor não, né? Melhor não. Melhor não, né? Melhor não. Melhor não, né? É... Ela tá com vergonha, mano. Agora ela tá com vergonha, né? Tá com vergonha, né? Melhor não, né? Me deixou de vergonha também, né? Mas... Quem gostou? Não, achei legal essa tatuagem, mas... Pfff... Você entendeu de novo? Não. Não. Ele é respeitador. Pra ele ver uma duas dela, porque, realmente, ela deve ter tormenta. Eu vou assistir o vídeo, hein? Não, eu posso... Não vai nem contar esse vídeo, tá bom? Eu vou postar, sim. Ah, vai, vai. Não, mas... Não, eu vou ver... Eu vou ver até onde você mostrou esse trem aí, é. Que, realmente... Olha, se vocês não chegam... É o... Mas que... Eu tava vendo ela abaixo. Tava me mostrando aqui. Que? Tava, meu... Eu tava ficando nervoso. Eu tava... Eu tava voltando pro banheiro tomar banho. Eu tava suando. Ahn? Suando com o quê? Não... Micaela... O quê? Não fiz nada. O que vocês... É sobre a situação... Deixa eu falar. É porque eu via jogando ali, e a mulher tinha tatuagem igual a minha. Ahn... Ahn... Bebê... Bebê, você é terrível, cara. Não foi da maldade. Mas que tatuagem é essa que nem eu a tua amiga vi. Você sabe, sim. Você viu? Eu não lembro. Ah, ele... Então o que é? Ué, aqui do quadrinho da costela. E aquela do... Do Pedro? Ela disse que tem um... Não sei não. A gente fala... Mostra pra elas aí. Do anel? Não tem do anel. Ela tem do anel igual a da Anitta. Certeza. Não tem não. Não tem não. É um anel na bunda, gente. Não. É um anel pros outros falarem assim, toma aqui seu anelzinho. É. É um anelzinho aí. É tipo... Qual que é a lógica, gente? Eu vou postar aí. Eu não tenho não. Eu vou postar, mano. Não vai. Posso também. Eu também acho legal. Não, porque... Ops. Que que é isso? Só porque eu não quis. Ela fica me batendo aí, ó. Não é que você não quis. É que você respeita. Porque um mulherão desses aí, ó... Não é pra pouco homem, não. É pra muito. Você não quis, velho? Sai! Você... Eu não quis ver, né? Mas... Pelo amor de Deus, gente. Eu odeio isso daqui. Eu também. Eu peguei na mão dele. Você pegou o quê? Nossa! Chegar... Nossa, tomei um banho tão bom. Chegar lá, sentar, jogar um pouco, né? É. Já gravou um monte de vídeo. Aí eu vim mostrar, tatuar, gente. Não gostou? Agora eu vou falar que na frente você não gostou? Não. Não gostou? Sim, não. Galera, é o seguinte. Deixa aqui nos comentários se no vídeo o Brando foi zoiudo ou não. É. Porque, ó... Os meus inscritos não mentem. Verdade. Verdade, gente. Eu não mento, não. Não. Os meus inscritos não mentem. E os meus inscritos observam tudo, tudo, tudo. Então eu quero ver se você olhou na maldade ou não. Ou se a Mica foi muito, muito fácil pra mostrar algo pra ele. Vixe aí. Os inscritos vão responder isso aí pra vocês. Porque, olha... Tava tensa aqui. É. Vambora. Obrigada nos comentários. Marga naquela parte lá. Tá doida? Aquela parte lá. Agora eu que tô interessado em assistir, velho. Tá doida? Eu não fiz nada não. Vai mostrar a tatuagem que a gente vai ver o vídeo, vai ver... Eu vou analisar esse vídeo pra ver se eu solto ou não. Um beijo pra vocês. Ah, não, velho. Apaga isso aí. É sério. É sério. E os pés também, tá? Ixi. Eu acho que deu um vídeo. Deu treta. Deu treta. Vamos analisar esse vídeo. Finalizar já? Não. Vamos analisar. Analisar. Gostada, velho. Fica quieta aí. Vamos analisar. Vamos ver se ele respeitou mesmo. Vamos ver qual foi essa tatuagem. Vamos entender. Se ele foi bem assim, né? Aquele respeitador. Tarado. 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 Mas é isso, galera. Eu vou agora analisar esse vídeo pra ver se eu solto ou não. Porque a Mica deve ter atormentado, velho. Um pouquinho, né? Acho que um pouquinho. Eu não tenho nenhuma tatuagem, velho. Eu queria que ele fizesse uma, entendeu? Olha, ele levantou pra jogar videogame. Eu queria que ele... Não, agora você não vai jogar nada. Ixi. A treta. Mica. Não vai jogar mais nada. Vou tomar outro banho, então. Vou tomar outro banho. Vou tomar outro banho. Você parece que tá casada, mano. Você briga igual mulher casada. Vai lá mostrar a tatuagem do banho. Vamos analisar esse vídeo. Vamos analisar. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Fica com Deus e... Fui.